Música Canal Espírita Seja Divulgando a Doutrina Espírita O canal Espírita Seja é um veículo de comunicação do Departamento de Divulgação Doutrinária da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Juiz de Fora, Minas Gerais. Música 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 Estudemos Allan Kardec. Música 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 com vídeos para se inscreverem no nosso canal e deixem lá um like para poder fortalecer e ajudar no nosso trabalho. Futuramente, bem breve, nós teremos aqui um novo quadro chamado Você Sabia? No decorrer das nossas reuniões, nós vamos dando mais detalhes desse quadro, como que será essa novidade. Bom, o tema de hoje será um tema, a família, que é um tema sempre muito importante em qualquer época da humanidade, já que a família é a base da sociedade. Então, eu espero que todos possam aproveitar muito desse estudo de hoje, curtirem, deixar o like lá no grupo e compartilhar com seus amigos. Nós vamos agora fazer uma prece para harmonizarmos os nossos pensamentos, entrarmos numa sintonia mais favorável para aprendermos aquilo que o nosso amigo veio trazer para nós. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, nos assistem, estamos iniciando mais um estudo, Senhor, ministrado pelo nosso companheiro Vitor, que dissertará hoje sobre o tema a família. pedimos a colaboração desses amigos espirituais que possam intuí-lo, que ele seja claro e objetivo, trazendo para nós tudo o que preparou de forma tão carinhosa. Agradecemos, Senhor, por estarmos, mesmo de forma virtual, unidos e dando continuidade aos estudos sob a luz da doutrina espírita, tão confortadora, tão esclarecedora, principalmente nos dias de hoje, que a sua misericórdia infinita, Senhor, recaia sobre o nosso planeta, sobre todos aqueles que estão em sofrimento, do corpo, da mente e ou do espírito. E com a sua proteção dos amigos espirituais, damos início ao estudo da noite de hoje. Fique à vontade, Vitor. Ok. Muito obrigado, Eneida. Obrigada. Nas palavras gentis. Estamos cumprimentando aos nossos companheiros e amigos da doutrina espírita, aqueles que nos honram com a sua presença virtual neste momento. E nós vamos falar realmente alguma coisa sobre o tema a família. Para que a gente fale alguma coisa sobre esse assunto, é necessário que a gente faça uma retrospectiva, no sentido de que os primeiros grupamentos de pessoas, vamos nos remontar agora à alta antiguidade, as primeiras formações humanas em que existiam homens e mulheres, eles eram considerados como se fossem bandos, como se fosse um ajuntamento de pessoas que se vinculavam através de um processo ligado muito à questão dos instintos básicos. Então, inicialmente, esses grupos, essas hordas, esses bandos, eles obedeciam mais à questão de serem nômades, eles eram eminentemente predadores naturais, eles recolhiam os frutos que existiam na natureza, se alimentavam de pequenos animais, coisa que o vale, habitavam grutas, cavernas, eram situações bastante diferenciadas. Já tinham alguma coisa de escrita rupestre, que ainda nós temos vestígios de suas passagens até hoje, é pela história, não é? E depois haveria um processo de sedentarismo, onde esses grupos, agora jamais evoluídos em termos de relacionamento, procuravam trabalhar numa agricultura de subsistência, domesticavam pequenos animais também, e não precisariam de se deslocarem continuamente. Evidentemente que, com o passar do tempo, essas formações vão sendo consolidadas em núcleos, onde já começam a existir as primeiras noções de um vínculo familiar. Então, por isso, nós vamos lembrar que Kardec vai fazer uma pergunta, na questão 695, que vai nos servir de base para as nossas reflexões. Então, ele vai perguntar, será contrário à lei da natureza o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres? Então, ele está considerando o casamento aqui como uma união permanente de dois seres. Por quê? Porque, antigamente, a vinculação não era permanente. A vinculação era fortuita e ocasional para atender aos processos de reprodução, pura e simplesmente. E os benfeitores vão responder a Kardec que essa união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Por que vai significar um progresso? Porque, na questão 696, ele vai perguntar, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Resposta dos benfeitores. Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza, aí ele vai comentar, que é ocasional, é fortuito, e que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a questão da solidariedade fraterna entre aqueles que compõem essa união, essa representação entre dois seres. E a abolição do casamento representaria um retorno à época da barbárie. E, mesmo assim, ele vai comentar que tem certos animais que já dão um exemplo de fidelidade entre o casal de muito. A gente observa o cisne, a arara, etc. Bom, quando a gente comenta esse assunto, a gente tem que ter uma noção clara na doutrina espírita do que significa família. Porque tem a família juridicamente falando, tem a família socialmente falando, você tem a família, uma constituição de família em termos das ciências, da biologia, você tem a família dos hidrocarbonetos, onde pertence o petróleo, você tem esponjares, a família dos esponjares, onde tem aqueles animais que pertencem àquela família, etc. Mas só que na visão espírita, a família tem uma conceituação mais elástica. Porque, antes de tudo, a família é uma reunião de espíritos. Não é algo que acontece em função de uma relação em que o homem ou a mulher se programam através do casamento para constituir família. Não. Atrás desse processo, existe uma situação interessante, que é a reunião de espíritos que tem vinculações entre si, por necessidades, por necessidades até de reajustes, em compromisso inevitável com esse processo de reharmonização através dessa convivência nesse novo ninho familiar. É o cadinho onde vão se purificar aquelas pessoas que se encontram naquela data histórica ou naquele contexto, revendo situações ocorridas do passado. Isso é um conceito claro de doutrina espírita. É uma reunião de espíritos. E, mais ainda, nós vamos começar agora a pegar alguns textos para embasar o nosso raciocínio, principalmente de Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 175. Ele vai perguntar, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Porque, normalmente, quando a gente pergunta determinadas pessoas e de outros credos religiosos, eles não têm essa noção da pré-necessidade ou da pré-existência de um molde familiar que se corporifica na Terra. Há o gostar de uma pessoa com relação a outra e tal, e os filhos vêm por acréscimo de misericórdia. A doutrina espírita amplia isso. Então, ela vai falar que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Este é o conceito que Emmanuel coloca no livro O Consolador. No Vida e Sexo, um outro livro da Labra de Emmanuel, o Emmanuel vai confirmar, ainda vai falar o seguinte, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, A família terrestre é formada, sim, de agentes diversos, porquanto nela, na família, se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, já começa a ampliar. No livro Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 5, item 11, vai dizer o seguinte, frequentemente o Espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, ele coloca que frequentemente nós não somos criaturas estranhas. Ao contrário, a nossa vinculação, a nossa convivência é mais uma oportunidade para que, nesse processo de reajustamento espiritual, a gente tenha êxito nessa tarefa. Muito bem. Após isso, a Doutrina Espírita nos informa que, quando a gente desencarna, depois de um tempo vivido aqui no planeta Terra, a gente passa por um processo natural, perturbatório, e até que a gente readquira a consciência que a gente agora faz parte de um plano de dimensões diferentes da nossa. E que a gente vai tomar conhecimento daquilo que a gente fez e, muitas vezes, a gente vai analisar o que a gente fez com aquilo que a gente poderia ter feito, com os conhecimentos que a gente já adquiriu e, por questões de incúria, de invigilância, de indiferença, ou mesmo por maldade, a gente deixou de fazer. Então, isso para ficar só no contexto de uma análise leve. Não estamos considerando aqui os grandes deslizes como assassinatos, como outras coisas que o valem. Porque aí a pessoa vai ter um patamar de remorso inicial e tentando ajustar-se a uma nova situação de reingresso para a vida corporal para se quitar novamente. Então, quando a gente passa por esse processo da desencarnação, a gente faz essa visualização da nossa vida que acabamos de vivenciar. Tem os pontos positivos e negativos. e a gente elege, juntamente com os benfeitores que norteiam as nossas existências, a gente elege situações que a gente queira vivenciar e outras que a gente necessita reparar. Nesse contexto, os benfeitores estabelecem um programa nessa reavaliação de erros e acertos, seria um mapa de tarefas que a gente vai ter que realizar numa próxima investida carnal. Evidentemente que isso não é imediatamente. Nós temos que nos preparar adequadamente, isso leva anos e anos e anos, né? Então, ninguém aqui está sem uma programação previamente estabelecida no plano espiritual. Todos nós temos os nossos deveres, todos nós temos as nossas pequenas missões, de autorreformulação em determinadas áreas da nossa personalidade, dos nossos compromissos com outras pessoas. Então, esse plano de tarefa, ele vem conosco ao nascermos ou ao renascermos. E isso, nesse novo programa, está incluso o núcleo familiar onde nós vamos reencarnar em função dessa necessidade dos reajustes, a profissão, se vai haver o casamento ou celibato, o número de filhos, o gênero de morte, o tempo de vida física, etc. Esses quesitos, eles não são determinantes, eles são pontos de observação, porque, ao invés de ficar aqui 70 anos, se eu, numa atitude infeliz, optar pelo suicídio, numa destemper emocional, eu vou chegar antes do tempo. Ou, então, não precisa ser através do suicídio direto, eu posso chegar antes, quando eu forço o meu corpo através de vícios, preocupações e de ódio, eu posso despender energias de necessariamente falando e chegar lá também antes do tempo. Como também, se a minha atividade aqui no planeta estiver bem, eu posso ter o acréscimo de uma moratória. isso que nós temos é um plano, o plano pode ser alterado, porque não é matemático. Então, o que acontece? Quando esse plano é estabelecido, os benfeitores, ou seja, os espíritos que dirigem os destinos de diversas famílias, eles apontam as necessidades que deveríamos enfrentar, inclusive, com a questão do corpo físico, a necessidade de escolher esse e aquilo. Então, existem, no plano espiritual, de uma forma mais elevada, departamentos que cuidam dessa parte em que o corpo futuro, o corpo físico, ele é reelaborado através de desenhos, de mapas cromossômicos, etc. etc. Porque, assim, facilitaria, inclusive, na hora da concepção, a relegação daquele espírito naquela nova família. É um assunto interessante esse, esse do renascimento, e quem quiser saber alguma coisa sobre esse tema, tem o livro de André Luiz Missionários da Luz, no capítulo décimo terceiro, sobre a reencarnação de Seges Mundo, vale a pena, o décimo segundo e principalmente o décimo terceiro. Ali, André Luiz relata minúcias de como se dá a vinculação do espírito reencarnante no período da reencarnação. Muito bem. Ocorre que, após essa programação e essa escolha da família, ali começam, depois de muito tempo, os pais reencarnam e depois vêm os filhos. Aí começa a materialização daquilo que foi programado no plano espiritual. Com a chegada dos filhos ou na parte inicial, quando há a gravidez, quando o casal engravida pela primeira vez, há aquela expectativa e sonhos de um novo ser. Nós estamos colocando esse contexto para os casais espíritas. Por quê? Quem não for espírita não tem essa compreensão. acham que Deus envia aquele filho ou aquela filha para que aquele lar seja abençoado, seja protegido. Mas nós, espíritas, temos esse conceito que aquele que está reencarnando tem ligação conosco, seja de afetividade ou não, para esse processo de harmonização. Nessa perspectiva de sonhos, de expectativa, se procura saber se ele virá termo com saúde, com tudo bem, com tudo certinho. E aquele afã de querer logo cumprir aquele período de gestação para que a criança possa nascer. E a família do pai e da mãe também, começa o envolvimento fraternal. um detalhe, na família espírita, quando há essa primeira gravidez ou em outras quaisquer, esse período é um período em que a mãe já começa a criar afetividade com o seu filho, conversando com ele e o marido também, dizer que eles foram, que eles são ou que ele é bem-vindo, que foi desejado, que está sendo recebido com muito carinho, envolvendo espiritualmente, vibratoriamente, aquele ser que está em processo de gestação, para ele ter a sensação de ser bem-vindo. E esse contexto, inclusive os médicos, quando vão fazer algum tipo de anamnese, eles fazem essas perguntas. A criança foi desejada? A criança foi querida? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, veio assim de susto e tal. É diferente a abordagem, porque o espírito, ainda no processo gestacional, ele recebe os impactos de carinho como de rejeição. Ah, não era para vir agora, veio no momento errado. Então, aquele pensamento de rejeição, o espírito capta. E já começa aqueles processos de não ser amado, de não ser desejado. Muito bem. Evidentemente, quando chegam os filhos, a gente tem o ideal, mas muitas vezes o real é bem diferente. Não é aquele que a gente deseja, é aquele que a gente necessita, ou são aqueles que a gente necessita. Então, muitas vezes, vem com situações expiatórias, com problemas já, desde cedo, com a saúde frágil, mas isso são compromissos já sabidos. Não deve haver nenhum tipo de surpresa, porque o corpo não faz com que a gente lembre, mas, implicitamente, dentro de nós, nós temos essa convicção de que esses detalhes foram acordados no plano espiritual antes da atual encarnação. e vamos reparar também que muitas vezes estamos reencontrando cúmplices nossos de passado, comparsa nossos de erros horrorosos, que estamos encontrando novamente, agora já na condição de pais e filhos. Ou a gente pode ter inimigos mortais, vamos dizer assim, em que o pai detesta aquele inimigo, mas só que ali não é o inimigo, ali é uma criança com a nova afeição infantil. E é interessante observar que muitos pais carregam no colo inimigos do passado, tentando ver na atitude angelical daquela criança uma situação de necessidade, de sujeição às novas oportunidades, aquela faixa infantil internece o pai ou a mãe, ou não, às vezes é tão grande essa aversão que há uma resistência natural a determinado tipo de filhos, etc. Aí vem essas aversões, não é? Muito bem. Passado esse período em que a criança nasce e agora começa o processo de desenvolvimento. Uma pergunta que Kardec faz no livro dos Espíritos, uma pergunta 208, nenhuma importância exercem os Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, aí a gente vai compreender a importância do período infantil. Porque quando o Espírito reencarna, ele renasce, ele, até os sete anos mais ou menos, aquele Espírito, ele vai aprender a coordenar os movimentos daquele corpinho que ainda está em formação, mesmo depois de nascido. Ele vai, os órgãos vão se desenvolvendo, ele vai aprendendo a falar, vai aprendendo a exprimir seus pensamentos, etc. Então, quando o Espírito reencarna, ele traz toda uma bagagem porque o Espírito, ele não é novinho, ele é um Espírito antigo, que tem experiências boas ou más, que tem conhecimentos elevados ou não, que tem uma série de situações já experimentadas em vidas anteriores e que fazem com que ele seja aquela personalidade ou aquela individualidade que ali está naquele corpinho. Quando a gente tem essa identificação, os pais espíritas, ao perceberem isso, eles vão contrapor agora, à medida que a criança vai crescendo, ela vai mostrando as tendências delas, dissimulada, violenta, ou temerosa, ou quietinha, a gente vai percebendo isso e a gente vai fazendo uma reflexão com eles, se eles forem violentos, ensinar paciência, ensinar não violência, se eles forem dissimulados, ensinar a questão de ser real, de ser de frente, de ser franco, mas tudo isso ao longo do tempo, ou seja, essa é a importância do período infantil, que o espírito ainda não domina aquele corpo, então, é favorável à mudança, é uma argila ainda em construção, então, eles aceitam mais, porque a criança está no domínio do pensamento mágico, aonde a floresta canta, onde os rios falam, então, há todo um contexto ali da criança aceitar novos ensinamentos para se contrapor àqueles outros que fazem parte da dinâmica do espírito imortal, então, aí vai ser aquela síntese, ele vai trazer algo, os pais vão contrapor e isso vai ser feito com a síntese de uma nova situação, por isso que é importante os pais não terceirizarem a educação dos filhos, as creches, assim, ter um momento em que os pais deverão assumir realmente o controle dessa missão, então, nenhuma influência exercem o espírito dos pais? Resposta dos espíritos, ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o uso de seus filhos pela educação, constitui isso uma tarefa, tornar-se-ão culpado se vierem a falir no seu desempenho. Aqui, a gente tem que entender o contexto de educação, não é instrução, prover a criança de instrução, isso até é obrigatório, né? Instrução é aquisição de conhecimento, mas educação é moldar novos caracteres nobres, éticos, morais, etc., que a pessoa pode ser inteligente e moralmente, eticamente, ser uma nulidade. Então, a missão dos pais é trabalhar no processo da educação, da instrução e do colégio. E muitos pais acham que o colégio é que tem que dar educação no sentido ético-moral. Algumas vezes o fazem quando tem algumas aulas assim nesse sentido, mas a obrigação primordial é dos pais. E aí vem a vida diária da família é o contexto. Porque nenhuma família, gente, é perfeita, principalmente no planeta Terra. Então, o ambiente doméstico, ele contribui muito para que esse tipo de tarefa dos pais alcancem resultados. Então, ao invés de ter um ambiente doméstico tumultuado, com brigas, discussões infindáveis, porque é diferente quando o pai e a mãe falam para não fazer isso para as crianças e, de repente, eles mesmos fazem isso, não há vinculação entre a teoria e a prática. E a criança sente isso. A questão de mentir, a criança de perceber que o pai fala uma coisa e faz outra, e dêem a mãe ou o irmão mais velho. Então, esse contexto é perceptível para a criança. Pode não ser para nós, mas as crianças percebem e reproduzem esse tipo de comportamento. Reproduzem esse tipo de comportamento. Então, é educar vivenciando. Educar vivenciando. As questões de limite, as noções de limite, não pode, não pode, isso aqui não pode. Explicando, porque nesse período, enquanto o pai é o herói, enquanto a mãe é a mulher mais maravilhosa do mundo, as crianças aceitam rever em posicionamentos milenares, vamos dizer assim. Mas depois dessa fase fica mais difícil. Então, procura-se nesse campo da infância ter um certo cuidado com a orfandade de pais vivos. Por quê? Porque hoje o casal por necessidade ele trabalha fora. O casal trabalha, o marido e a mulher muitas vezes a criança fica com alguém ou fica na creche ou fica em tal lugar. Mas a gente tem que ter cuidado para não delegar isso demais ao colégio, às babás, porque fica complicado. Eles ficam órfãos de pais vivos e na hora que os pais voltam para casa, muitas vezes as crianças já estão quase dormindo. A gente tem que acostumar a ter um padrão de convivência com os nossos filhos, porque eles são nossos filhos. Bom, depois desse período, eu estou correndo um pouco para a gente abordar mais situações. Existe o período da adolescência. Toma um pouquinho se o período infantil foi bem aproveitado, ele teve esse contexto de entender que a criança ainda aceita sugestões, etc., isso vai facilitar no período de adolescência. Por quê? Porque no período de adolescência, entre 12 e 20 e poucos anos, a criança já não aceita mais determinadas situações por que o pai disse e por que a mãe disse. Porque agora eles estão num outro patamar bastante diferente. Os aspectos biológicos, a primeira, a menarca, a primeira menstruação, o homem, o rapaz, ele já modifica a tonalidade de voz, os ombros, etc. E isso tudo, essa quantidade de hormônio, já começa a modificar estruturalmente o jovem ou o adolescente naquele período. E isso influi muito nos aspectos emocionais. Por quê? Eles são inconstantes, são inquietos, são questionadores, são impulsivos. Ou seja, não deixou de ser criança, mas não é adulto. Essa ambivalência, esse claro, escuro, de não se definir como criança ou como um certo adulto, faz com que eles tenham essas características de inconstância. Então, no aspecto emocional, isso tudo é levado, porque o jovem, ele se emociona de um fato como também se irrita pelo outro lado. Então, é um constante batalhar de emoções ali. E no aspecto social? No aspecto social, o jovem, ele fica mais tempo fora de casa do que dentro de casa. o lar é substituído pelo grupo social. O pai, herói, ou a mãe, que ele já é uma das pessoas mais belas, influenciadoras do mundo, passam a ser motivos de estorvo, porque a criança, ou o adolescente, no caso, ele não quer ficar mais em casa, porque os pais começam a perguntar, eles se sentem questionados e começam aquelas discussões. o comportamento muda, a nova lei que impera é a lei do grupo, as gírias que são usadas são as gírias do grupo, as músicas que ouvem são aquelas que o grupo a qual eles pertencem também ouvem, e há necessidade de uma maior vigilância dos pais, aí começam os conflitos, porque os pais querem saber onde que eles vão, querem saber com quem andam, e os filhos ou as filhas se sentem constrangidas e não muito bem aceitas pelo fato de os pais estarem duvidando delas, quando na realidade é isso que tem que fazer, porque agradar filho não é nada positivo, ao contrário, é uma situação de comodismo e ao contrário de ser aquela de utilizar esse período como uma análise de responsabilidade dos pais, muito bem, acontece que nesse momento do aspecto social do jovem é que começam as primeiras experiências, seja na sexualidade, na bebida, na drogadição, seja em outras situações, porque tem turmas e turmas, conforme for o temperamento do jovem, ele vai optar por um tipo de turma e conforme for o temperamento dele, ele vai optar por outra e muitas vezes vai cair. Vai cair porque a força atrativa do grupo social é muito grande, porque se o jovem que não tem aquela personalidade firme, trabalhada na infância e com apoio dos pais, ele vai querer ter a sensação de pertencimento a um grupo e se aqueles mais responsáveis pelo grupo percebem que o outro não segue muito, ele é muito fugidio, ele é como se fosse eliminado o grupo e a pessoa quer pertencer a um grupo, então muitas vezes acaba cedendo para permanecer no grupo, então é uma outra coisa que tem que ser avaliada e temos aspectos espirituais que se juntam nesse processo da adolescência, é o assédio das entidades que utilizam as forças genésicas que estão em desdobramento ali, e bem como a fragilidade emocional dos jovens para os vícios, aí vem gravidez precoce, vem envolvimento com situações não desejáveis, lá na frente nós vamos falar um pouquinho a respeito desse problema, porque no livro Adolescência e Vida, Joana de Anja vai falar que na adolescência a glândula pineal é aquela glândula que veda, que vela pelo desdobramento ou desbordamento da energia sexual no jovem, ele abre, ela abre as concordas, então essa glândula se transforma num fulcro de energia portadora de possibilidade de captação parapsíquica, ou seja, uma certa captação mediúnica que dá lugar a uma variada gama de manifestações. Os conflitos, diz Joana de Anja no livro Adolescência e Vida, os conflitos comportamentais do adolescente naturais nesse período, são naturais, abrem espaço para um mais amplo intercâmbio com os espíritos que se comprasem em afligir e em perturbar, considerando a ignorância da realidade em que se demora. Nós já tivemos oportunidade nas reuniões mediúnicas que a gente frequenta de conversar com entidades jovens desencarnadas que desencarnaram por overdose, por outras situações, acidentes automobilísticos devido à embriaguez, etc. E todos eles são unânimes quando a gente conversa com eles que eles deveriam ter ouvido mais seus pais. e somente eles vão perceber isso ou quando estão nos leitos hospitalares numa situação dificílima ou já desencarnados. Então, prevenção. Mesmo que tenha aquela oportunidade de parecer chato, mas é a missão do pai. É preferível ele cobrar do que ser omisso. Porque ser um bom pai não significa concordar com tudo. muito bem. Quando a gente conversa nos atendimentos fraternos que a gente realiza com pais que não sabem mais o que fazem para atender seus filhos e aí eu estou colocando a questão da drogadição das distonias sexuais etc. em grau muito severo eles perguntam assim mas quando os filhos são rebeldes incorrigíveis quando os filhos são impermeáveis a todos os processos educativos como devem proceder os pais? Essa pergunta tem fundamento porque tem hora que a pessoa não sabe o que vai fazer como é que uma mãe já divorciada que ficou com o filho como é que ela vai poder trabalhar se o filho ele é adepto vamos dizer assim ao crack a mãe vai prender concorrente o filho e depois a polícia vai lá e fala que aquela mãe está fazendo cárcere privado com o filho o que ela vai poder fazer mais? Está complicado então o Emmanuel vai responder depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos depois de movimentar todos os processos é justo que os responsáveis pelo instituto familiar sem descontinuidade ou seja continuando a tarefa de auxiliá-los esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento então chega um momento em que cessam para os pais aqueles períodos de responsabilidade porque eles não conseguem fazer mais nada então é o que diz o Emmanuel aqui a providência divina se manifesta compreendendo que essa manifestação vem acompanhada de dores e de provas aí é o livre-arbítrio o livre-arbítrio é tão importante que um dos lemas dos alcoólicos anônimos é o seguinte se você quiser beber o problema é seu mas se você quiser parar de beber o problema é nosso há que ter um livre-arbítrio se você quiser beber mesmo agora se você quiser melhorar aí sim você já é um candidato então olha com onde entra o livre-arbítrio porque você não pode invadir o livre-arbítrio do outro porque senão ele ficaria isento de responsabilidade evidentemente nessa questão toda nós temos o cotidiano familiar o que é um cotidiano familiar é um cotidiano de pais mães de filhos cada um é um universo em si cada um é um mundo com seus problemas do passado com seus problemas de hoje a questão do trabalho a questão do desemprego a questão da pandemia o pavor a doença ali o colégio aqui imagino hoje num local num apartamento de dois quartos com quatro cinco pessoas ou então uma pessoa que tem um pequeno comércio mas que não tem freguês porque ninguém estava saindo agora está começando um processo de liberação através do tempo mas isso tudo cria impactos no seio familiar de uma monta incrível então como trabalhar isso é aquele filho que pede sempre aquilo é aquela filha que tem um problema com outro e isso tudo vai impactar o cotidiano familiar e as reações são as mais diversas muitas vezes tem um que é mais quietinho mais calado admite até certo ponto ceder já outro é mais perebitório mais voluntarioso mais exigente muitas vezes um dia o pai está tranquilo no dia seguinte ele explode e vice-versa então isso tudo é um componente do qual a gente não consegue se livrar momentaneamente por isso que a gente vai falar que sendo a maioria das nossas famílias vinculadas às questões profissionais e expiatórias a gente tem que ter uma agenda mínima que possibilite entendimento porque não tem espírito perfeito nas famílias somos espíritos que estamos reunidos numa tentativa de rever posicionamentos erróneos quitando-se com A, com B ou C e com outras atividades então a primeira coisa respeito ao outro respeito à individualidade do outro ao que o outro faz às vezes você está estudando a criança está estudando a pessoa está ouvindo a televisão alta e daquele pequeno coisa fulano desliga aí que eu estou estudando aí eu quero me divertir ou seja já não há mais o respeito tem que ver o grau de importância o outro está estudando o outro tem que fazer mesmo que seja virtualmente falando ele tem que fazer os seus deveres ele tem que fazer a sua tarefa então diálogo além do respeito ao outro diálogo porque quando cessam os canais de conversação de diálogo acabou acabou porque todo o processo diplomático é na base da conversa do diálogo um fala o outro ouve depois o outro retruca para sopesar aquilo que foi dito e aquilo que foi ouvido para ver se naquele momento aquela solução possa ser a melhor adotada então são esses canais que a gente tem que mostrar e mantê-los abertos porque quando cessar o diálogo aí fica difícil inclusive na vida do casal quando há um mutismo quando há um afastamento em que um conversa com o outro por monossílabos tudo bem sabe quando não há continuação da conversa e isso vai minando o terreno familiar de uma forma tão grande que aquela aquela situação vai esboroar mais cedo ou mais tarde né então tendo respeito e diálogo já é tudo tem que ser conversado mas não conversado nos gritos conversado no olho conversado com ponderação e aí que entra a calma que é um outro item é o equilíbrio interior a calma evidentemente que isso é desejável tem hora que a gente né a gente sai desse patamar e a gente entra e logo mas logo depois a gente tem que se mostrar novamente calma então é o equilíbrio outra a paciência suportar os infortúnios com resignação nós tivemos um problema assim problema não uma experiência muito avassaladora pra mim pelo menos né companheiro nosso passou por uma situação de desencarnação agora com covid-19 e a necessidade e um dos familiares desse amigo nosso tá também aduentado então muitas vezes quando a gente ia dar passe nele e tal não enquanto ele estava com covid-19 mas antes reclamava e tal mas porque não é fácil você cobrar a paciência dos outros quando você vive num clima de difícil de doença a gente tem que ter compreensão tem que ter empatia tem que ter entendimento se você tá nessa condição de entender o outro seja você aquele que não agride não maltrata aquele que respeita aquele que dialoga aquele que se mantém calmo né já diz o provérbio quando um quer dois num brevo então se você tem essa clarificação interior abra mão de de ter o seu ponto de vista aceito ou válido em função de uma situação que não vai valer nada então tem a tolerância depois da paciência que é admitir que o outro pense age e fale independente daquilo que você também porque ele tem o direito dele ele pensa diferente mas não significa que a gente vai expulsar do mesmo o pensamento dele ele tem essa vamos dizer liberdade de expressão qualquer pessoa do grupo familiar até a criança mesmo que ela não esteja ainda falando ali mas ela pode opinar eu quero isso eu quero comer aquilo então quando se respeita uma comunidade há um fortalecimento da própria comunidade familiar claro que nós estamos falando né muito bem lembrar também que tem mecanismo de suavização daquelas vinculações daqueles dardos mentais daqueles entrechoques entre os componentes de uma família utilizar gentileza é uma coisa muito comum que a gente ouve dos nossos netos ou dos nossos filhos daquelas palavrinhas mágicas por favor obrigado isso tudo né elogios isso tudo faz parte fica mais leve inclusive em termos de respeito a relação entre as pessoas isso tudo datas importantes serem lembradas expressar por outro fulano você eu estava com a falta sua não a sentir saudade mostrar para o outro que o outro é importante né do nada de vez em quando chegar perto de um filho de uma filha abraçar isso tudo não é peguismo esses pequenos detalhes eles fazem uma diferença muito grande saber-se desejado quem não gosta de saber-se querido né quando alguém chega e fala uma palavra elogiosa para a gente a gente fica até assim né sem jeito mas é bom saber que alguém gosta da gente então se isso é verdade eu também posso fazer isso né contribuir com essa situação muito bem então a gente vai entender que a medida que a família vai crescendo e que os filhos vão crescendo vão tendo novas experiências o tipo de amor vai mudando porque no início era um amor conjugal depois a mãe começa a exercer o amor maternal o pai o amor paternal os filhos entre si vão descobrir a questão do amor fraternal e os casais mais antigos ao invés de ter aquele amor cheio de pujança de hormônios vão ser irmãos companheiros mais do que nunca são espíritos amigos companheiros em que convivem um um toma conta do outro do outro quando está frio levam um agasalhozinho fica perto troca ideia que aqueles casais mais idosos eu não vou poder falar muito já estou caminhando para aquela situação mas a minha meta é essa é ter esse processo de sentar perto da esposa conversar aquilo ali né e olhar para trás como faziam muitos nossos pais né que falasse nossa criamos bem os filhos né quanto tempo o que que custou mas valeu a pena este quando uma pessoa um casal olha para trás e fala isso tem um sentido de orgulho um orgulho bom de falar que valeu a pena todas as altercações as dificuldades as épocas ingratas aqueles problemas porque os problemas passam o que a gente já passou de ruim hoje olhando para trás a gente fala nossa achei que não ia conseguir mas o filho ficou para trás então quando a gente tem esse pensamento a gente fica mais leve nesse tipo de entendimento né eu acho que eu vou parar por aqui porque nós temos mais uns itens muito mais longos a respeito das separações né e isso a dissolução dos vínculos familiares isso poderia levar mais tempo porque esse é um assunto inesgotável mas o que vale a pena que a gente pense é o seguinte o melhor investimento que a gente pode fazer é na nossa família é o melhor investimento a gente observa isso nos programas de televisão quando aquelas crianças órfãs que foram adotadas e depois constituíram famílias o ímpeto o amor que eles tinham pela falta dos pais biológicos e muitos ficam até procurando onde estão os pais porque querem ter um referencial um referencial então vale a pena cuidar da família porque é para a família é para a nossa casa que a gente retorna no final do dia imagina aquela pessoa que não tem para onde retornar é aqui mesmo com todas as dificuldades que você vai encontrar um lugarzinho para você sentar para você poder conversar para saber que alguém sabe que você existe num momento de dificuldade é coisa mais gostosa quando a gente viaja muito tempo é doido para voltar para casa porque é a nossa casa e nós é que construímos a nossa casa e nós podemos fazer da nossa casa casa um lar porque casa são os aspectos físicos o tijolo o sofá mas ele tem que transformar isso num lar aí sim é a construção do amor em família é a construção desse respeito desse diálogo dessa calma dessa paciência dessa tolerância e respeitar o outro cônjuge né por isso que se eu fosse falar assim um dos processos mais tristes são as lesões afetivas através das traições né em que você coloca o companheiro ou a companheira num patamar de longe num patamar de não servir mais querer experimentar novas experiências querer vivenciar novas situações né e a gente fica falando eu quero ser feliz quando na realidade o casal espírito deve pensar que ser feliz é manter-se aquela união que a gente se comprometeu porque ali a gente está reparando situações que vão nos felicitar no futuro porque não é o fato de eu sair de uma relação e ir pra outra e tem gente que faz essa relação enquanto está casado há que ter respeito inclusive nisso né então isso é um tema que eu iria abordar mas fica pra aí a nossa avaliação que vale a pena a gente cuidar é melhor investimento não há família perfeita todos nós erramos então não procura falar família boa é do outro não porque somente na convivência é que a gente vai perceber quanto nós somos diferentes mas quanto que a gente precisa ajustar porque quando a gente namorava etc a gente via pessoa amada toda bonitinha nos via todo penteado mas depois que a gente começa a conviver vai saber como é que nós somos na realidade as nossas manias os nossos desejos as nossas frustrações né e muitas vezes nós temos que entender que da forma que a gente quer viver com o outro né então meus irmãos meus queridos amigos o meu abraço carinhoso a nossa conversa assim foi muito solta né muito fraternal e eu volto a palavra para a nossa irmã Eneida para o caso de algum comentário posterior que todos estejam em paz que seus lares sejam protegidos e abençoados muito obrigado Muito obrigada Vitor muito esclarecedor você tocou um assunto que eu realmente é muito interessante que eu acho que a gente deveria até abrir né uma uma outra um outro estudo futuramente que são as disenções essas separações né mas tem um assunto que eu realmente gostaria de de aprofundar são as adoções né como que como que o plano espiritual ele trata de uma forma como é como isso é tão intrincado né que às vezes aquela aquele espírito ele está tão ligado aquela família adotiva vamos dizer assim que a gente chega a ver as aparências físicas dos filhos adotivos com os pais e você não vê vínculo quase com o biológico é como se o filho ele veio só por um canal diferenciado então assim esse é um assunto que eu acho que a gente poderia aprofundar aí fica sugestão no livro evangelho segundo espiritismo tem lá há órfãos por que que existe órfãos é então muitos casais que não podem ter filhos aí a gente vai abordar isso aí e que se espelham na necessidade de ter filho porque toda mãe todo casal quer ter o filho porque isso é inerente a todo casal é muito difícil não ter isso então vem a adoção vem a a questão da reprodução assistida abre um leque enorme aí de barriga de aluguel de famílias homoafetivas isso aí abre um leque imenso são situações que hoje elas estão muito à tona na nossa sociedade né exatamente e muito assim a gente tem que ter esse olhar também de de entendimento já de espiritual com esses casos todos né e hoje você falou também nessa pandemia que a gente vive onde os pais precisam trabalhar muitas vezes home office né e que dependem de um computador de uma ferramenta os filhos que não podem ir para a creche para a escola as empregadas que não podem vir para as casas então hoje a gente vê que essas ligações elas se tornaram elas voltaram a um tempo muito 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 passado né talvez lá na nossa infância que a gente tinha a mãe presente o pai que saia para trabalhar que era mais comum né e ou então a mãe assim meio expediente fora dando aula ou fazendo alguma coisa em uma parte em casa mas enfim a gente vê hoje esse retorno a essa convivência familiar forçada forçada para a gente rever valores revendo valores aí rever valores agora se a família não tem exatamente de relacionamento ali de respeito essa vida vira um inferno aí que a pessoa não aguenta mais quer não aguenta mais comprar pão toda hora na padaria para sair um pouquinho de casa aí o que você vai fazer eu não vou lá no banco inventa qualquer coisa mas é isso aí hoje o mundo atual vou sair com cachorro vai sair com cachorro o mundo atual pede novas construções nesse mundo é verdade bom nós agradecemos muito muito Vitor os esclarecimentos da noite né estamos preparando para o nosso encerramento agradecendo a presença de todos retornando aí para todos né deixar o like lá no nosso canal no YouTube também no canal do Facebook fortalecendo o nosso trabalho compartilhando com os amigos convidando para que se inscrevam nos nossos canais para que a gente utilize também essa ferramenta para levar mais e mais esclarecimentos a todos vamos fazer a nossa prece de encerramento agradecendo a Jesus nosso mestre incondicional e aos nossos mentores amigos pelo ensinamento que nos foi trazido na noite de hoje pela oportunidade que temos de conversar sobre esses assuntos tão importantes tão que fornecem para nós a base principal da nossa reencarnação nós agradecemos e rogamos mais uma vez o amparo a todos os lares desses companheiros que estão nos assistindo na noite de hoje dos companheiros que estão em nossos pensamentos e que essas vibrações de paz possam ajudar ao plano espiritual nos trabalhos junto ao nosso planeta nesse momento difícil de pandemia muito obrigada que tenhamos um bom final de semana e que possamos estar aqui reunidos mais uma vez na semana que vem que assim seja uma boa noite a todos obrigado obrigada